Programa Fala Cabrobó Olá Tony Bahia, alô ouvinte do Fala Cabrobó Estou aqui nesse exato momento na FASF Primeira Faculdade de Cabrobó do Sertão de São Francisco Estou exatamente com a diretora responsável por esta faculdade E nesse exato momento eu gostaria de saber da senhora Zanetti Russo O que ela realmente está preparando ou tem preparado Quanto o coronavírus neste momento na nossa cidade de Cabrobó Boa noite a todos, boa noite porque na verdade faltam apenas 6 minutos para as 18 horas Boa noite a todos os ouvintes Sou Zanetti Medeiros, conhecida também como Zanetti Russo Sou a mantenedora e diretora da Faculdade do Sertão de São Francisco A primeira faculdade de Cabrobó E estamos nesse momento atendendo os nossos alunos com videoaulas Com atividades que eles estão fazendo em casa Vocês podem até verificar no site da faculdade Verificar no Instagram, verificar no Facebook Os alunos estão se manifestando Tentando levar informações a toda a sociedade Pedindo para que a sociedade fique realmente em casa Que respeitem a quarentena Para que a gente possa passar por esse momento com vitórias E eu acredito que isso está acontecendo Porque as pessoas estão bem informadas E a faculdade, diante das informações Nós nos fundamentamos no que a ONU tem publicado para a gente Para a professora Zanetti enquanto comendadora O Ministério da Educação tem posto para a gente enquanto faculdade E a gente tem levado essas orientações a todos os nossos estudantes Zanetti, pelo que eu acabei de ouvir Dá para perceber que a senhora afirma Que as aulas aqui na faculdade estão paradas por conta do coronavírus Mas a senhora afirma que nem por isso seus alunos têm sido prejudicados Estão assistindo suas aulas normalmente pelo site da própria faculdade Isso, eles têm videoaulas Videoaulas que são encaminhadas de diversas formas Tendo em vista que nós temos muitos estudantes Que moram na zona rural e o sinal há uma dificuldade Dificuldade do sinal da internet Nós temos muitos alunos indígenas Por exemplo, que moram na nossa etnia aqui, Truca Que tem também dificuldade com o sinal E nós fazemos de tudo para baixar essas aulas Enviar diretamente para o estudante E nós estamos em contato o tempo todo Fazendo videochamada, videoconferência E fazendo com que estes estudantes não percam o período Porque, na verdade, o Ministério da Educação tem nos garantido isso Nós temos algumas leis na MDB Que nos força a cumprir os 200 dias letivos e 200 horas aulas Mas hoje nós ficamos sabendo que vai haver um decreto Em que vai fazer com que este aluno seja beneficiado Então, assim, nós temos uma série de situações Que estamos colocando nesse período de pandemia Nesse período de emergência E eu, particularmente, estou aqui todos os dias Tentando levar calma, segurança, informação A todos os nossos estudantes A todos os nossos alunados Nosso corpo discente Nosso corpo docente Que tem apoiado também Tenho muito a agradecer Aos nossos professores que têm feito a sua parte Entendeu? Aos estudantes E eu até coloco à disposição Alguns vídeos Se vocês quiserem Se a empresa se interessar Os vídeos que os estudantes fizeram Estudando em casa Ozanete No momento A administração interna da faculdade Já tem uma data definitiva Para o retorno das aulas? Não, nós não temos data definitiva Até porque nós estamos seguindo a risca As leis Os decretos federal Estadual e municipal Tá bom? O que me deixa preocupada No âmbito da minha cidade Da minha cidade Da minha querida Cabrobó São as ações que são feitas Dentro de Cabrobó Entendeu? Eu acredito que as ações Elas precisam ser mais intensificadas Claro que eu bato palmas Levanto a bandeira E me sinto muito sensibilizada Com o trabalho do pessoal da saúde Da vigilância sanitária Entendeu? De todos os profissionais de saúde Mas eu acredito que a informação Ela tem que ser mais veiculada Entendeu? Os números de acesso Tem que estar mais disposto A esse ao cidadão Mais próximo ao cidadão cabroboense Entendeu? Então assim Caso necessário Se for possível Nós que fazemos a parte científica De Cabrobó Com a educação superior Nos colocamos à disposição Para ajudar na divulgação Desses números telefônicos Que eu vejo Que os cartazes Que foram postos aí Que está veiculando Nas redes sociais Não tem número Para que as pessoas Viam ligar Entendeu? E isso é muito importante Isso é muito Acho que isso é o mais necessário A informação É E nesse momento de epidemia Coronavírus tem deixado Muitas famílias Muito preocupadas E qual será O legado Que a senhora Como diretora Dessa faculdade Deixe para toda a população Para os seus professores E alunos Veja bem Numa guerra como essa Que eu acredito Que é uma guerra Porque muda Mudou totalmente A vida da gente Do trabalhador Como eu tenho dito Todos os dias Todas as pessoas Que tem me procurado Os hangouts Que nós temos feito Videoconferência Com grandes profissionais Da área da educação E da ciência O que eu tenho colocado É a questão justamente Do hipossuficiente Daquele que Que vive com Menos de 300 reais Entendeu? É aquele que passa fome É aquele que vive Nos bairros humildes Entendeu? Aquele que realmente Não tem o que comer Aquele trabalhador autônomo Vendedor de picolé Entendeu? O vendedor de bombom Pirulito De porta em porta Entendeu? Nós nos preocupamos Também Com essa situação A situação econômica A situação financeira Do nosso país Entendeu? Claro que nós estamos Vendo o esforço Do governo federal Em fazer as liberações Para que essas pessoas Tenham acalento Por um tempo Entendeu? Mas queremos ver acontecer Entendeu? Porque assim No momento Nós estamos vivendo A crise Né? A epidemia Quando ele diz Quando o governo diz Quando a OMS diz Que a gente tem que ficar em casa Que a gente precisa ficar em casa É justamente Para que a gente não venha Ser um vetor Né? E eu gostaria De dizer para vocês Que o vírus está por aí Então quando a gente fala Em ser um vetor É justamente Estar na rua Pegando em cédulas Que é o dinheiro Pegando em moedas Que a gente sabe Que o vírus fica vivo ali Por muitos dias Entendeu? E é o que mais circula É o Para mim No meu pensamento Né? Como estudiosa É o maior vetor É o dinheiro Entendeu? Sem falar em maçanetas De porta Sem falar em banco de praça E até Numa árvore Que você Que você encosta Entendeu? Então a gente tem que ter Que cuidado com tudo isso E quando a gente diz Que é para ficar em casa É justamente para prevenir É buscando a prevenção Tá aí Tony Bahia Diretamente da FASF Primeira faculdade de Cabrobó Do sertão de São Francisco Com a palavra Osanete Russo Diretor e responsável Por esta faculdade Adelino Ribeiro Para o Fala Cabrobó Fala Tony Bahia Tchau 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 Tchau